Olá, neste vídeo eu vou apresentar os passos de como fazer uma alteração de horário temporário para um determinado número de dias de um funcionário. Então eu vou acessar o menu cadastros, alterações globais, escala de horário e descanso. Ao abrir o assistente vou clicar em avançar. Nesse segundo passo é apresentada a tela para a seleção de funcionários faço o filtro conforme a sua necessidade. Aqui eu vou selecionar o funcionário 005 vou clicar no botão avançar Nesse terceiro passo são carregados os campos para fazer a alteração. Aqui na guia lançar horário no campo código do horário eu vou selecionar o horário que o funcionário vai trabalhar nesse período que eu vou selecionar o horário 006. O campo motivo mudança de horário não é obrigatório então eu não vou preenchê-lo. E no campo mantenho horário por eu vou colocar a quantidade de 4 dias. Os campos comportamento horário anterior e comportamento horário atual eu não vou mudar nada. Aqui no campo índice data da mudança eu vou apontar qual índice que o funcionário vai começar a trabalhar então ali eu sei que vai ser a partir da segunda-feira que eu vou fazer essa troca eu vou clicar ali no nome do horário vai abrir o cadastro do horário vou clicar na guia jornada e vou conferir quais que são o índice referente ao trabalho. Aqui começa a partir do índice 1 então eu vou fechar o cadastro do horário agora e no campo índice data mudança eu vou informar o número 1 e agora sim com a caixa do dia 2 selecionada eu vou apertar no botão aplicar na seleção dessa forma os dias que ele vão trabalhar ou seja a partir do dia 2 4 dias do dia 1 ao dia 5 ele vai trabalhar no horário 006 no dia 6 fica com esse retorno informando que volta ao horário anterior antes de confirmar o processo eu vou fazer a visualização do horário então aqui no visualizar horário eu vejo que do dia 2 ao dia 5 está associado o horário 6 agora eu fecho avanço e executa o processo no final é apresentado o log que a alteração foi realizada até então aqui no final é somente